Carlão, mestre, sem chover no molhado mas o tempo que me dedico a estar na live sempre é muito engrandecedor porque temos possibilidade de aprender muito de uma forma direta e atenciosa por vossa parte eu fico muito honrado com as palavras o Darlan vai matar você com essas falas assim mais robustas você é muito diferenciado e sou muito agradecido sempre pelo tempo que disponibiliza para estar junto com todos nós eu fico muito honrado, de verdade é um prazer estar aqui Luciana possibilidade de tirar dúvidas e dando clareza com relação aos investimentos, tirando os vieses que poderia nos atrapalhar nas nossas decisões desejo um excelente final de semana a todos super educado, Carlão, sempre muito bom ter você aqui você movimenta essa live de uma forma bem forte então eu fico muito feliz Carlão está aparecendo direto, se não me engano, nas sessões valeu, brother